Honrado com esta visita, Jean-Pierre Garnier-Malais, o pai do desdobramento do tempo, doutor em Física, e que nos traz um novo olhar desde a consciência do ser, muito diferente daquilo que nós já temos como referência. Nos visita aqui em Buenos Aires, no marco desse simpósio, mas bem, muito feliz de tê-lo aqui para esse simpósio de médicos e terapeutas. Eu agradeço o acolhimento de vocês para poder explicar umas coisas muito essenciais, já que o desdobramento do tempo é uma palavra muito grande, mas nós aplicamos sem saber. Dado que está em jogo toda a nossa antecipação, sempre fabricamos um futuro potencial antes de vivê-lo. Dado que temos tempos imperceptíveis, dando de percepção do tempo, temos tempo de fabricar o futuro dos nossos pensamentos. Temos consciência dele instantaneamente. e isto nos dá intuições e antecipações, premonições, desejos, e o que não sabemos é que isso vem de nós. porque o pensamento inicial que desencadeou tudo isso ocorre num tempo nulo que eu chamei de aberturas temporais, o qual permite ir a outra realidade, onde esse tempo nulo se transforma em um tempo perceptível, onde sempre temos tempo de realizar as consequências dos nossos pensamentos, memorizar e atualizar. E aí está o perigo. Se ignoramos esse mecanismo, fazemos qualquer coisa. Em francês nós temos um provérbio que eu gosto muito, quem planta vento escolhe tempestade. Então, é melhor plantar outra coisa. E existe um teorema que vem dessa teoria do desdobramento, dado que fabrico um potencial antes de vivê-lo, e que esse potencial pode ser utilizado por qualquer pessoa, então eu devo criar potenciais agradáveis, sendo assim o teorema do desdobramento do tempo, que era conhecido antigamente, não pense em fazer ao próximo o que não gostaria que o próximo pensasse em fazer a você. Isso é um teorema científico. Impressionante, claro. A base é o pensamento. Eu estive escutando algumas conferências. O pensamento como energia. Essa é a grande dificuldade científica. Porque para os cientistas dominantes, o pensamento não é energia. Por quê? Porque a energia é obrigatoriamente massa. Essa é a equação de Einstein, que todo mundo conhece. Uma massa é uma energia, uma energia é uma massa. Ou seja, vocês podem pensar tanto quanto quiserem, que vocês não vão perder massa. Então, se dizem que a energia não é pensamento. Porém, o problema é diferente. Em um tempo que eu não percebo, eu penso. Imediatamente, eu tenho a consequência do meu pensamento que eu memorizo. Ou seja, recebo um pensamento de outra realidade. Ou seja, que a energia perdida pelo meu pensamento é imediatamente compensada por uma energia que chega de outra realidade. Ou seja, aparentemente, não vejo nem perda nem ganho de energia. Mas essa diferenciação do tempo que existe, ainda bem que não percebemos. Só percebemos em um caso. Em um acidente, quando nós conseguimos sobreviver dele. Todas as pessoas que sofreram algum acidente de carro, de avião, etc., e que conseguiram sobreviver, sabem que se beneficiaram de um tempo que não existe. Um acidente que dura um segundo, têm tempo de realizar coisas que durariam 20, 30 segundos. e logo eles se sentem muito cansados. Mas eles utilizaram um tempo que não existe na nossa realidade. Evidentemente, existem outros exemplos que podemos dar. Mas no teorema que eu falei, é preciso insistir em uma coisa. É que ele era conhecido, mas foi transformado. E de que maneira foi transformado? Ao invés de não pensar em fazer ao próximo, se transformou em não faça ao próximo. E pense o que quiser. E aí está o drama. E o drama é que as pessoas não sabem que a energia do seu pensamento nunca se perde. É uma energia que pode fazer viver a outras pessoas. E se esse pensamento é ruim, essas outras pessoas viverão coisas ruins, das quais seremos os responsáveis. Está aí o problema atual. Mas como isso não é explicado absolutamente, as pessoas não sabem o que acontece. Se ninguém na Terra pensasse em matar, ninguém poderia matar. Isso também é um teorema. Isso é impressionante. Eu pensava nisso justamente com o tema da benevolência, que Jean-Pierre sempre fala, né? Sim, porque eu não quero utilizar algo que pensamos que é energia, como o amor, o ódio, a compaixão. Não são energias, são emoções. Consequência de uma energia. A energia é a energia do pensamento, que é totalmente intelectual. Então eu vigio meu pensamento. Posso verificar se meu pensamento é bom, ou posso verificar se meu pensamento é mal. Ou seja, que a palavra correta é benevolência ou malevolência. Sei se estou tentando estar bem, ou se tento e tenho pensamentos maus. Ou seja, que se eu vigio essa benevolência, para pessoas que são amáveis, a emoção que eu obtenho será a alegria e o amor. Se eu faço isso para pessoas que são detestáveis, vou sentir alegria e compaixão. Se eu estou na malevolência e o meu pensamento para alguém é malevolente, as emoções que eu poderei extrair serão a alegria e o ódio. Isso não foi compreendido. Fizemos do amor uma energia e não é. É a melhor maneira de nos confundir. Porque se eu amo alguém, penso que sou benevolente. Mas não estou absolutamente controlando o meu pensamento. E fabrico potenciais detestáveis. E fabrico potenciais detestáveis, mas acho que estou bem porque estou no amor. Nós transformamos uma coisa que é a emoção numa energia. e nos esquecemos completamente de uma energia. E atualmente nós vivemos a consequência da ausência dessa memória. Sobretudo, esse desdobramento obriga a uma coisa. A uma energia inicial inteligente. Ou seja, cientificamente, isso é algo que não se fala. Não temos o direito de falar de um Deus criador. São muito poucos os cientistas que falam disso. Tivemos Stephen Hawking. A este se perdoava porque estava enfermo. E que se autocurou de uma doença mortal. Ele tinha que ter morrido há muitíssimo mais tempo. Não temos o direito de falar de Deus na ciência. Para um cientista que eu chamo de dominante, que aconselha os governos, nós somos frutos da casualidade. Um nada que se transformou num todo e até agora nós não entendemos como funciona. E que de fato temos em nós esse Deus criador. Basta simplesmente saber que energia é essa e como posso controlar. E atualmente isso está ao alcance de todos. Porque vivemos no final de um ciclo do desdobramento dos tempos. Logo se iniciará um novo ciclo. E os antigos chamavam isso de maneira mais simples final dos tempos. Porque todo mundo sabia que os tempos estavam desdobrados. Agora, quando alguém fala de final dos tempos, se imagina um final do mundo caótico e se pensa em caos. E fabrica o caos. E logo se atualiza. E logo se diz, vê como eu tenho razão. Quando na verdade é ele o criador do seu próprio caos. E o mundo atualmente fabrica o seu futuro caótico. E claro, posteriormente tem que atualizar. Como podemos parar? Veja só, na Bíblia já era conhecido. Vocês não querem que Sodoma e Gomorra sejam destruídas. Busque tão somente um. Correto. Sempre há um. Tem que haver um. Você pode ser este. Imagine que anunciam um cataclismo terrível sobre Buenos Aires. Basta com que uma pessoa pense o contrário para que não ocorra. Mas você vê que na nossa sociedade atual ocorre o inverso. Sempre se prevê os caos. E o que se tem que fazer para não se obter esse caos? Ou seja, que se fabricam todas as condições de obter o caos. Logo, a gente acha estranho obter a atualização do caos. Claro, claro. Eu pensava nisso. Que pensamento é mais válido para criar os potenciais? Um pensamento inconsciente ou um pensamento criativo, por exemplo? Não há pensamento inconsciente. Não, eu digo no sentido automático. Todos os nossos pensamentos são consequências de um pensamento do qual não temos tempo para memorizar. Há experimentos científicos que mostram que nós obedecemos o nosso cérebro. Um pensamento chega ao nosso cérebro 0,5 segundos antes de que tomamos consciência dele. Há experimentos sensacionais que fizeram isso. O primeiro que realizou esse tipo de experimento foi Benjamin Libet. Ele fez isso já desde 30, 35 anos. E nos mostrou que o corpo sempre se prepara 0,5 segundos antes de tomar consciência. O problema é quem dá a informação 0,5 segundos antes se não somos nós. Entretanto, se vocês se beneficiam de tempos imperceptíveis, ou seja, um lapso de tempo que não existe na nossa consciência, porém, no qual nós podemos enviar uma informação em 0,5 segundos e que nos retorna a consequência desse pensamento que fez muitos pequenininhos numa realidade em que nós temos tempo. Tivemos tempo de ver o que fazia esse pensamento, analisá-lo, fazer perguntas, ter respostas, fazer novas perguntas e, de repente, te chega uma intuição que você tem a sensação de não haver criado. E se você é o criador dessa intuição e se, no princípio de tudo, a tua vontade estava na malevolência, você vai receber uma intuição malevolente. muito malevolente. Muito malevolente. E se, ao contrário, você estiver num estado muito benevolente, vai receber uma intuição muito benevolente. O mecanismo é muito simples. É que, na realidade, onde ocorre a criação desses pensamentos, é que vocês sabem tudo isso e, devido a isso, vocês vão se transformar para que vocês não consigam fazer isso. Nossa! Já vê que é complicado, né? É lindo! Mas pode ser utilizado por alguém que não conhece nada. A ciência não é necessária. Claro, claro. É fácil nesse sentido. Eu estava pensando que estamos falando de um eu, um eu quântico, um outro eu, né? E qual é o eu real? Eu tenho horror a palavra quântico, porque as pessoas não sabem o que é a mecânica quântica. A mecânica quântica é um mistério para a maioria das pessoas. Está simplesmente baseada em quantos de energia que é dada a nós continuamente. A energia é dada a nós em pequenos trocinhos quantos de energia, o qual comprova que entre duas energias há um vazio. E estes vazios são justamente as aberturas temporais. É por isso que chamaram a isso de mecânica quântica. Devido aos quantos de energia, mas a mecânica universal, cosmológica, é quântica. É a mesma coisa. Evidentemente, no primeiro lugar, estudaram o mecânico do infinitamente pequeno. Se chama mecânica do infinitamente pequeno, ou mecânica quântica. Mas não há um universo quântico ou um universo que não seja universal. Universo, galáxia, sistema solar, não existe nada que não seja quântico. O problema tanto em francês como em espanhol, quando vocês falam para alguém de mecânica quântica, com soluções quânticas, alguns te dizem, mas tem que fazer quânticos religiosos. E quando você ouve isso, você diz, ah, não. O que significa toda essa mistura? Por isso não me agrada essa palavra quântica. Está tudo bem. Coloquemos outro nome. O que há é uma mecânica universal. Vamos colocar um outro nome ao eu, ao duplo, a um que viaja e o outro que fica. A palavra duplo é uma palavra no sentido de que ela simplifica muito. No mundo todo, tudo é duplo. No sentido de que vocês têm um corpo físico que vocês conhecem e um corpo energético que busca uma informação que se desloca a velocidades superluminosas que muda de tempo e vocês estão presentes em outro tempo onde vocês também têm um corpo físico, onde vocês têm um corpo energético. E o fato de estar presente em outro lugar nos faz crer que temos um núcleo. mas de fato vocês estão em dois tempos ao mesmo tempo. Ou seja, quando você escuta o duplo é necessário saber de que maneira. Temos a sensação que é o passado que nos aconselha. Mas é um passado que ocorre ao mesmo tempo que o presente. Então, eu vejo pessoas que falam do desdobramento do tempo e que utilizam o presente, passado e futuro no sentido em que passado é o passado de Júlio César. O futuro é uma antecipação de Spielberg e nós vivemos o tempo presente. Mas isso não é a verdade. No desdobramento dos tempos estamos ao mesmo tempo em um tempo no que memorizamos o futuro estamos no nosso tempo presente que conhecemos e os nossos pensamentos fabricam um futuro. e tudo isso ocorre ao mesmo tempo mas em tempos diferentes. Não tem nada a ver com o que vai ocorrer no ano 3000. No ano 3000 serão atualizados potenciais que serão fabricados no ano 3000. O nosso futuro o futuro vivido se transforma então no presente e primeiramente é memorizado por isso nós temos a sensação de que é um passado se gostamos dele vamos atualizar se transforma num presente e esse presente fabrica um futuro instantaneamente que instantaneamente é memorizado e que instantaneamente nos faz outro presente ou seja que o presente não existe é simplesmente a atualização de uma memória do futuro quando falamos do ser essencial não somos nós é o outro é o outro claro nós não temos quase nada de força não tenho tempo de explicar em tão pouco tempo como funciona se vocês dão soluções muito rápidas as pessoas colocam lógica numa lógica que vocês estão impondo e para um homem que vocês explicam a lógica que é lógica para todo mundo não pode ser recusada um homem nunca rejeita uma lógica ele vai se ver forçado para rejeitar uma lógica entretanto se vocês impõem algo dogmático postulado em hipóteses incontroláveis não aceitamos ou seja que se queremos transmitir o conhecimento do desdobramento do tempo e a sua aplicação temos que fazer sem proselitismo sem impor as pessoas simplesmente controlando a benevolência do nosso pensamento as pessoas que fazem o mesmo se beneficiam do mesmo potencial benevolente e é exatamente o mesmo que ocorre com a malevolência você vê que pelo mundo atual o qual fabrica malevolência e atualiza a malevolência que pensou e essa atualização se faz na violência e os malevolentes julgam os malevolentes porque não sabem que os seus pensamentos foram os que criaram o ato e que o responsável do ato é aquele que criou o pensamento ou seja isso nos faz absolutamente responsáveis sim de tudo de tudo que nos acontece somos responsáveis e sempre buscamos em outro lugar claro forte isso na formação vão poder vir as pessoas que também tenham crianças e nós falávamos justamente disso dessa coisa especial e como reagem a benevolência telepática é automático porque a separação entre nós e o nosso duplo acontece sistematicamente por conta do movimento planetário e isso dura sete anos todas as tradições antigas sabiam e havia uma inicialização para os crianças aos sete anos porque se transformariam em adultos os católicos substituíram isso pela primeira comunhão os africanos desenvolveram uma iniciação muito difícil os tibetanos também também houve uma coisa não sei se é totalmente verdade uma iniciação tibetana para crianças de sete anos que consistia em colocá-los nus sobre a neve durante toda a noite e a criança tinha que fazer derreter o gelo e não se congelar tudo isso tudo isso com a força do seu pensamento isso é tão grande que a gente se pergunta isso é possível mas com as experiências que nós fizemos tudo é possível a força do duplo e a força do criador é a mesma força que está em nós não tem limites somos nós que colocamos os limites claro e por que como nós falamos há pouco o final do desdobramento do tempo é um ciclo o desdobramento do tempo é somente as realidades que mudam a percepção do tempo quero dizer que para estar em tempos diferentes é preciso separar os tempos a um movimento do desdobramento que dura como o ciclo da precessão dos equinócios que todas as tradições antigas conheciam 25.920 anos com 24.840 anos e uma transição entre os ciclos de 1080 anos e agora estamos vivendo os 90 anos destes primeiros 1080 anos que separam dois ciclos quer dizer que todos os potenciais criados há 25.000 anos estão agora à nossa disposição há sete explosões solares que separam os dois ciclos e os antigos conheciam isso chamavam isso dos sete selos do apocalipse e quando esses sete selos hajam ocorrido sete explosões solares vocês dispõem de todos os potenciais para viver então vocês precisam corrigir esses potenciais se vocês não querem viver mal ou simplesmente para sobreviver já que vocês têm todos esses potenciais disponíveis porque descobriram coisas escondidas e descobrir o escondido em grego queria dizer apocalipse vivemos uma época apocalipsa mas não o que estão contando não há só perigos no apocalipse estão as benfeitorias do apocalipse o apocalipse é sinónimo de caos nada disso podemos ter uma paz apocalíptica tudo depende dos nossos pensamentos eu penso na quantidade de pessoas que vivem nesse planeta criando diferentes potenciais de forma automática sem ter a menor noção da importância do que estão fazendo claro totalmente nós também temos uma grande responsabilidade como pais nós não conversamos sobre nada disso com os nossos filhos podemos pensar que isso foi ensinado até o século XIII mas de maneira subterrânea porque não era ensinado isso para a população porque isso incomodava a hierarquia porque se todo mundo tem acesso a uma informação criadora qual precisará ser imposta consegue ver que é difícil e durante o ciclo do desdobramento todo mundo não tem acesso às mesmas informações isso depende do movimento planetário a data da nossa encarnação então era preciso uma hierarquia para nos guiar ou seja as religiões permitiam guiar princípios filosóficos mas hoje em dia desde a última explosão de 13 de março de 1989 que foi a quarta das sete explosões necessárias e que a teoria do desdobramento permitiu calcular com antecedência isso abre todos os potenciais e agora no instante em que alguém pensa em algo recebe automaticamente a consequência do seu pensamento ou seja que é responsável de tudo então qual é a forma de não ser responsável só tem uma não pensar mas aí estão somente os atrasados mentais felizes são os simples já diziam e a meditação Jean-Pierre perigo isso era muito válido antes de 1989 mas hoje em dia isso é absolutamente perigoso e eu estou muito contente que Dalai Lama que é um grande especialista em meditações diz há pelo menos dois anos e meio três anos que a única meditação válida é o adormecimento e isso tem muito a ver com o que eu ensino dado que de fato a noite é muito importante e para controlar a noite não somos aparentemente conscientes devemos portanto controlar o nosso adormecimento como é que Dalai Lama chegou à mesma conclusão que eu isso eu não sei tem que ser perguntado sim e eu tenho certeza que ele está na realidade digamos que uma das formas de melhorar os potenciais é dormir corretamente é isso? não tampouco nós é que existe algo que todo mundo entende se você quiser aceitar algo novo uma ideia revolucionária é preciso primeiramente esvaziar toda a garrafa antes de voltá-la a enchê-la com um novo líquido senão tudo aquilo que você sabe cria uma barreira para a nova informação você por exemplo acabou de me fazer uma pergunta sobre as meditações mas cada instante deve ser um instante meditativo eu sei que meu pensamento cria um potencial eu devo então meditar sobre cada pensamento que eu tenho mas a cada instante então precisamos passar a vida inteira fazendo meditação mas isso não é possível porque nós precisamos viver e sobreviver é por isso que a meditação no sentido de que nós escutamos é perigosa porque vocês não podem controlar o pensamento de vocês por muito tempo mas o controle do pensamento seria importante observar claro, observá-lo ver o que estamos pensando sim mas o problema é que quando você decide fazer isso esse potencial é criado em uma outra realidade que sabe que você está fazendo isso e isso não lhe agrada então eles vão sugerir outros pensamentos ou seja que todos aqueles que quiserem fazer meditações se encontram com pensamentos que não lhes pertence e são responsáveis disso e não sabem mas eles vão viver um potencial ou fazer alguém viver um potencial do qual são responsáveis e isso não é agradável super interessante essa visão mas o que eu digo aqui não se deve esquecer que não era verdadeiro antes de 1989 onde as meditações eram necessárias é preciso entender como funciona então como nós podemos fazer para que o pensamento seja observado e então tomar alguma determinação com os futuros potenciais renunciar a todo pensamento não controlável não é possível agora quando nós temos algo muito importante aí sim nós temos que fazer se nós fizermos isso duas ou três vezes ao dia não está nada mal Jean-Pierre qual a quantidade ideal de pensamentos a serem controlados nós não controlamos quase nada e é por isso que se tem que guardar para os momentos mais importantes da vida e o momento mais importante é o adormecimento e como estamos em uma civilização que pensa que o sono não tem importância que inclusive tomamos soníferos para mudar a nossa noite ou drogas não sabemos o que estamos fazendo eu chamo isso parasitar a sociedade entretanto é tão simples fazer entender como funciona e quando você tem tempo para explicar as pessoas perguntam não por proselitismo por exemplo a tua rádio se a pessoa não gostar da rádio ela apaga isso não é proselitismo mas se você for até alguém e tentar impor as suas ideias isso é malevolência então você vai viver as consequências dessa malevolência toda a violência atual por proselitismo o racismo violência por todos os lados maltratos tudo isso são resultados de nossos pensamentos e nós sentados comodamente no nosso sofá olhamos a televisão e dizemos mas pelo amor de Deus o que está acontecendo que barbaridade né claro dizendo que barbaridade mas não fazendo nada o senhor diz que está há 25 anos né com tudo isso o descobrimento da teoria do desdobramento foi em 1988 primeiro tentei fazer isso ser conhecido no mundo científico levou tempo porque a oposição foi muito violenta sobretudo primeiramente houve uma ridicularização gosto muito do Schopenhauer que diz o seguinte pude conhecê-lo quando há uma ideia nova primeiro há a ridicularização logo chega a violenta oposição e depois chega a evidência porque aqueles que se opuseram estão mortos normalmente isso leva 50 anos eu estou nos 25 atualmente são precisos outros 25 outros 25 para o aplauso não para apreciar para estar feliz porque as pessoas utilizam porque o mais importante não é a ciência nós somos a ciência veja a relatividade de Einstein serviu para muita coisa inclusive para a bomba atômica em tecnologia mas e nós? não temos direito a utilizar a relatividade do tempo? todas as partículas todas as partículas têm estados potenciais e durante o século XX nos disseram que nós éramos um conjunto de partículas existe uma decoerência que quando você junta partículas ou seja, os futuros potenciais nada, né? e em 1998 houve um experimento que passou totalmente desapercebido um conjunto de átomos cloro e carbono acho se demonstrou que o potencial de cada partícula se encontravam nesse mesmo conjunto quando eram contadas porque nesse momento ninguém falou da decoerência significa muito cuidado se você souber disso é que vocês podem se beneficiar de todos os estados potenciais ou seja cada uma das partículas cuidado porque isso significa uma grande 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 responsabilidade e é exatamente isso que nos traz a responsabilidade não dos atos de vocês vejam os princípios filosóficos e religiosos que atualmente tentam guiar o mundo transformaram completamente o teorema que é não pense em fazer ao próximo o que não gostaria que o próximo pensasse em fazer a você mas faça aquilo que quiser e assim substituíram pelo inverso não faça não faça o próximo que não gostaria que o próximo fizesse a você mas pense aquilo que você quiser isso é tremendo é como algo mais útil ou seja é algo que está acima uma coisa é fazer e a outra é pensar o ato criador é o pensamento daí que sai tudo porque o ato que nós vemos é tão somente a consequência de um pensamento criador do qual não temos consciência essa é a parte divina a parte do criador do pensamento criador o Deus não se tem que buscar em outro lugar que não seja em nós mesmos e atualmente todo mundo tem acesso a essa força mas isso não era assim durante dois mil anos os que acabamos de passar nós tínhamos que fazer como podíamos e agora nós temos todas as ferramentas incrivelmente acabou o tempo nós podemos desdobrar nós temos do pensamento não Tchau, tchau.